Nossa Senhora do Céu, o que que é isso? Nossa, que dabrão que esse dois de nuba Opa! Oxe, o cara ficou pendurado ali, desse encolho ali, mano Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja, está na descrição Segue a caldo cachorro Mano, eu vou com a config do melhor jogador do mundo, cara Mas eu preciso, porra, não vai ter aqui, mano Não vai ter a config do KNG aqui Então eu vou com a do Simple, que é o segundo melhor do mundo Eita friola, louco Dá hora, gostei Vai, vai, bora jogar séries aqui, mano, pra ser fácil Só nas taticazinhas, tio Eu tô com o config do Simple, mano, então eu vou jogar igual ele Tô lá, mano Ah, tô lá, tô lá, tô lá, tô lá Mano, eu vou puxar um palácio pra já pegar uma info aqui, velho Foda-se Imagina ganhar uma faquinha Ó, não tem nada palácio, nada palácio, nada palácio Caverna, caverna tem, smokou Ah, eu travei, mano Tem um caverna marcando, mas o resto tava abrir, tava abrir, velho Ah, mano Eu falei que eu não sei palácio, mano O cara falou que tava lançando Não, eu falei que tinha um caverna Vou abrir, tô nem aí Valeu, valeu, valeu Vários B, vários B Ó, pé, dó, pé, dó, pé, dó, pé, dó, pé Eita, agora é nóis Ah, mano, o cara tomou um HS, mano Vou entrar na Smoke Nossa Bem bebêzinho Bem bebêzinho De tudo, de tudo Tapete B e L Tapete B e L É aqui no tapete É L Calma aí, calma aí Toma banho Vou bangar L Pode afusar, pode afusar Boa Ui, cara, ainda dá tempo Precisava, precisava abrir, mano Precisava abrir, precisava abrir, precisava abrir Tava comendo Pô, se grale aí, mano Puta que pariu, velho Palácio tempo, palácio tempo Palácio tempo, palácio pra abrir Liga aí, velho Olha, liga aí, velho Nice Mais um, mais um, mais um Mais um cavernar Peguei alta Peguei alta Essa caverna é minha alta, gente É o... Não, não é o último não O outro só acha que tá palácio também Não come não, hein, show Ou come, mata Ah, deixa ele vir, deixa ele vir Nice, gente Vou pegar a bomba, ele tá com uns de vida, mano Embaixo da janelão Nice, time Boa, bora Nossa senhora do céu O que que é isso? Eu nem vi o maluco, mano What the fuck, velho What the fuck, bro Nice Ah, mano, que susto Eu escutei o cara, velho Pra mim, palácio, mano Pra ver o cavalano na minha, velho Tô falando demais Ó, vou... Você passa aqui com a laranja Não de AK é por aí, mano Ó, tá ali, ó Fazer uma Super H.I. Master na cara dele Olha, calma Uma Super H.I. Master, velho Agora tá meio, velho, mano Nice, nice Qual é o desafio aí, Nenshu? O que cê tá falando, mano? Hã? Qual é o que cê tá falando aí de desafio? Ah, o maluco falou assim Aí, pra tu ganhar uma faca É só tu desafiar o Cezinha No desafio de travessão Nossa, vou ruxar meio baixo Já que tu não tem faca Tu aposta o desafio lá E se tu ganhar A gente dá uma faca Tá boa, hein, mano Vou ruxar meio Pode parar Caralho, maluco Fala com a minha filha Mas dependendo da faca Eu não tô nem aqui Tem aqui Tem mais Tem B, tem B Tô com a de tapete Nice, time Que isso, mano Tá aqui comigo Caminho de rata Já falei que a armada é nosso, mano É, já falei que a armada é nosso, velho Subiu a escada Tá aí com você, cachorro Ó, avancei meio aqui, mano Quer bang pra avançar? Opa, olha quem tá ali NTZ Ah, bomba, ah, bomba Hum, base Base, base, base Nossa, que é outra Que é outra de AWP Olha isso Tá Tá Tem um tapete aqui Tem porta Mano, 2x1, velho 2x1, mano Tá bem que ele entregou Olha, quem desmocou o palácio? Esse desmocou o palácio aqui é estranho, hein Suspectos Tio, os caras tão só marcando pra gente dar cara, velho Opa, passou a cabecinha Passou a cabecinha Passou a cabecinha, mano Tadinha, mano Banguei lá, banguei lá Eita, banguei o pai, mesmo Pegou o jungle Caraca, o cara passou no chul, mano Recurou, recurou Tava aqui Recurou pro rato ou pro... Nice, mano Eita, 2 AWP e B Essa é a nova meta Dá um pé aqui no forest, amarelo Ali, mas tem que ser atrás Tem que ser atrás Cara, velho Ah, não sei lá Ô, D5 Porque você dargou B, mano Esse cara é minha, velho Foi mal, hein Tem 2 AWP da peixe, tá? Tem cara na B, né? Na A também B já pulou, velho Ah, mano Ô, D5 Troca a posição assim não, mano Deixou 2 AWP e B, velho Nossa É sua, Green Ó, vamo jogar esse direito do CT, mano A gente vai perder que nem eu tinha uma partida, mano Bora fazer 12, bora fazer 12, bora fazer 12, mano Bang, mano Que bang, velho Tem um Tetris, tem um Tetris Aqui embaixo Tem, ó Tem niúba e areia Nossa Vamos rushar toda hora, velho Se você ver que não tem ninguém, vamos rushar toda hora Ah, ah, tem que parar Passou o Tetris Passou o Tetris aí Ó, avancei pra Lácio Eu avancei, eu avancei Avancei base deles Meio último Meio? O cara não fala D5 Caralho Caralho D5 Pega pro Mônico Caralho Caverna aqui Pescar a caverna Aí Fui pescado a caverna de scout Liga, entrou, liga, entrou O que você tá fazendo aí da B, mano? Ah, mano Eu já sabia O cara ficou pendurado ali O cara ficou pendurado ali, D5 Olha ali, mano Olha a areia Mira a areia, D5 Mira a areia, D5 Filha da P, filha da P, filha da P, que isso? É verdade O cara ficou pendurado mesmo Tio, como ele fez isso, velho? Valeu, Nuba Cheio palácio, hein? Ó, cheio palácio Ó, cheio palácio Quer bang? Quer bang ou amarelo? Quer bang? Quer bang? Quer bang? Quer bang? Só fazer, ó D2, 3, banguei Tem, tem Eu vou ventar, eu vou ventar Sai, certo Banguei meio Só tinha um ali no rato Ó Eles tão pra ver Tá, viu? Tomei um cardalho de alto, né? Deixa eu ver esse round aqui que eu tô aqui, palácio Vai pra aí, velho Vai pra aí, velho Dá um pezinho aqui no bomb, eu nem show Você pode deixar o bomb pro pás aí Tem um aqui, tem um perto Tem um cavernão É isso, tá Segura o easy Pra lá, vou pra lá, hein? Palácio e mais um caverna Palácio e caverna Ah, mano Comecei a cd, meadão Hahaha O, gente, dá Foi só eu sair daqui os caras Vamos fazer 11 aí, mano Ele deixou os caras entrar no cz, mano Acho que tomou Cheira pra lá Cheira pra lá É outra Cheira pra lá Cheira pra lá Liga, liga Fede aí Liga, ah mano O cara me dá careta Que se me pede Pô, agora ele é nosso, mano Agora a gente tem que jogar muito sério, hein? Pisa Valeu, valeu Mais três montes lá na janela Eu faço, eu faço, eu faço Espera eu bangar por cima, vai no chul, vai no chul Vai no chul até eu fazer os looks Banguei, banguei Banga outro Não tenho, eu tenho a única Ah, ele travei a janela Vou plantar pro L Nem sei se tem L, vai louco Mano, tem que tá dominar L aqui Ó Ai, carai Pinada Ah, vai tomar no chul Nossa senhora do céu, baby Mano, se vocês viram A pinada que eu dei, velho Eita que é outra Olha que bicho Eita, me viu Tem que ficar no super canto, eu acho Não vai ser uspado não Ai, silencioso Nunca critiquei E banga aqui que eu vou tentar picar, vou tentar picar Vou tentar picar, velho Se eu matar o primeiro, mano, já vem nas costas Aí, obrigado pela bangue, rapaziada Obrigado, rapaz Banguei Agora tá na hora certinha Ah, mano, olha onde o cara tá Mano, um de life, papai Hum, um de life Mano, tá janelão famas B do cara, velho Alguém consegue desmocar jungle pra mim? Só pra abrir e ficar cravado na cabecinha? Eu consigo, eu consigo Cravei a cabecinha Cravei a cabecinha Carai, deixou errou a cabecinha aqui Ele fez a jungle Eu vou aqui a cabecinha O jungle é minha Ah, mano, ele me mata, velho Ele dá dois insta, velho Dá essa Ah, CT esse último Nossa Eu fui de prefere e quase matou É, você viu, mano? Dá, deixa todo mundo ficar base Deixa eu jogar, vai Deixa eu jogar Cada um tem uma chance de abrir o bomb A Deixa eu É, eu sou o segundo da fila aqui, hein Eu sou o terceiro Eu sou o terceiro Então vai, vem na fila Vem na fila Vem na fila Fila pra abrir o bomb Alguém só empresta numa K Pra quando for minha vez aí Vem empresta numa K Deixa ele morrer, deixa ele morrer Deixa ele morrer, deixa ele morrer Deixa ele morrer Eu acho que ele não passa no terceiro não Vamos ficar no lugar safe Só olhe uma costinha, hein Só olhe uma costinha Me arruxou, me arruxou Me arruxou, me arruxou, po Eita, ele vai ganhar um round Deixa ele, deixa ele Eita, minha vez Você tem dois, tem dois Eu tenho que talvez morrer lá o cachorro Acorda Pode deixar Agora quem ganhar do 2X1 aqui Eita Deixei, mano, 97 aí pra vocês Não! Lilian volta toda mano Nossa! Deve ter feito tal Não sei também não Não!